Onde é que eu ouvi a música cabo-verdiana pela primeira vez? Tive a percepção, quando tocava nos bares, foram moçambicanos que me ensinaram o batuque da música africana, principalmente cabo-verde, e que teve muita influência na minha maneira que eu toco hoje, na batida do... Na somada tem, na somada tem, na somada tem, na somada tem batucada, Obe norte, 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 subindo a bobo polé, quando isso e desça o eleito. É isto, tem a ver, mais tarde, nós há um encontro, não é? O encontro de cada um tem a sua história, e vai havendo o encontro daquilo que nós vivemos, e é o que nós somos também hoje em dia, e claro, com as idades e a maturidade, depois vamos ouvindo outras coisas. Pois é, gente, olha, muito obrigada por terem vindo, por esse desafio aqui, nesse coração lusófono. Eu queria perguntar para vocês, como é que a música entrou na vida de vocês? Ou seja, já tinha, o pai era músico, a mãe, como é que a música, quais foram as primeiras? O meu pai é cabo-verdeano, portanto, então, a guitarra e a morna coladeira está sempre lá, e eu cresci nisso, e o meu pai tocava guitarra, e depois veio para Portugal, e depois conseguiu trabalhar, não sei o quê, foi deixando, mas em casa sempre houve muita música, não é? Eu cresci no meio de FUNANÁ, coladeira, afinação, de repente SEMBA, e portanto a música teve sempre presente. Mas você nasceu em Portugal? Na Chicana, na Chicana, não é? Mas pronto, a minha origem, a minha ascendência é a capro-verdeano-africana, não é? E isso depois também na música, também marca. Eu estou crescendo nisso, e depois, de repente, comecei a receber aquelas influências do Ocidente, da América, e chegou-me um hipópio, a partir daí, disse que quer fazer isso, não é? Até aí era um... gostava de música, de consumir, gravava cassetes nos gravadores, mas a partir daí quis fazer, não é? Por causa da escrita, então, de repente, essas influências que eu tinha da letra, do 4x4, sim, miúdo mesmo, 12x13, do 4x4, de repente esse ritmo estava lá para poder rimar, e a oralidade africana, de repente, encarnou no rap, aquilo que eu trazia, da influência do meu pai, encarnou no rap. Por exemplo, o crioulo, você quando era criança falava, o crioulo, quando você entrou para a escola, portanto, em casa, você falava crioulo? Sim, e até hoje, só crioulo com os meus miúdos, e crioulo é a segunda língua de Lisboa. Então, meus avós, bisavós, e agora, por último, meu último avô que morreu, todos eram mestres de folia, então eu cresci naquele ambiente, a gente ia para o interior de Minas Gerais, eu nasci na capital, em Belo Horizonte, mas a gente ia sempre para o interior e tal. Qual interior? A cidade de Boca Ilva, a cidade de Vázia da Palma também, no norte. Então, assim, esse foi um ambiente que foi trazido pela minha mãe, meus tios, e depois o meu pai, ele é um professor de guitarra, de violão, e é um músico que, pronto, sempre foi um músico profissional, na vida dele toda, e aquela influência, ele estava em casa, a mãe cantava, o pai tocava a guitarra, os tios iam lá para casa, juntavam aquela turma, faziam aquela festa, era quase todos os sinais de semana, assim. Toda criança gosta de música, e damos por nós, qualquer um de nós, penso eu, damos por nós a cantar as canções dos outros, não é aquilo que passa na rádio na altura, estou a falar da década de 70, e, mas, apercebi-me que cantava algumas coisas, e que as pessoas gostavam de ouvir, mas também era muito ingênuo e muito sem maldade. A vida é outra, e apercebemos-nos daquilo que queremos, na altura é tudo muito... Mas o João Pedro nasceu onde? Lisboa mesmo? Sim, em Lisboa, mas lembro-me de ver os meus tios-avós a tocar em guitarra portuguesa, e apercebi-me da musicalidade, aí que a família tinha, a família materna. Agora, se ia ser cantor ou não, isso não estava no meu imaginário, mas lembro-me que tinha alguns, sim, não era indiferente aos ouvidos dos outros, mas sem compromisso, sempre cantei sem compromisso. E aí, quando você entrou para a escola, você começou mesmo a ter o contato com o português, digo, a cultura portuguesa mesmo? Ah, a cultura sim, até aos 6 anos vivia numa zona cruz do 28 de maio, que era mesmo um bairro só de cabo-verdeanos, né? E, portanto, não conhecia muito a cultura portuguesa, conheci quando entrei na escola, não é? E aí comecei, exato. Pois, eu conheço muitas pessoas no bairro que, às vezes, por exemplo, eu tenho miúdos que nunca foram ao centro de Lisboa, falam crioulo, vivem como se estivessem em Cabo Verde. Só a partir de uma certa idade, quando eu entro para a escola, é que tem contato com a língua e com toda a cultura portuguesa. Sim, porque também, normalmente, essas periferias também têm filtros. Hoje em dia é difícil. Uma pessoa que vem numa periferia para Lisboa paga 10 euros. Então, há uma série de filtros. Acabas por ficar lá e acabas por crescer nessa décima primeira ilha, como nós dizemos, né? Que é Lisboa, né? E, se depois não saíres, acabas por ter muito dessa cultura, e, se saíres, tens à mesma noite essa cultura e, depois, interceptas com outras coisas. E que é o meu caso. Duas músicas que me marcaram imenso enquanto criança. E, quando digo criança, cinco anos, seis. Estamos a falar de 76. 1976. Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva e o cowboy E, sim, eu sou nuvem passageira E essa marcou Isto é década de 70. Sim. E marcou-me muito, marcou-me muito. E ouvia muito Roberto. Era o que tocava na rádio. Temos que ver que não havia uma expansão De muita música portuguesa. Onde é que eu ouvia música cabo-verdiana pela primeira vez? Tive a percepção quando tocava nos bares. É uma coisa engraçada Porque o João está falando aqui Que ele teve mais a referência da rádio. E eu já tive o contrário. Eu tive totalmente a influência da música tocada ao vivo E praticamente só em minha casa Meu pai tinha aqueles vinis Antigos de músicas brasileiras E músicas clássicas antigas E a gente só praticamente ouvia isso E tem um fato curioso que aconteceu Que eu lembro muito bem E por isso eu estou falando agora Que foi o aniversário de 15 anos da minha irmã Onde eu levei umas fitas cassetes Com umas músicas diferentes Um rock, uma coisa diferente Naquela época era o Legião Urbano E meu pai falou Não, aqui em casa não Que a gente escuta música de qualidade Na festa do seu irmão você não vai sujar Com essas coisas não Aí foi engraçado pra caramba Porque assim Só tocou só bolero, valsas e tudo aquilo E o pessoal dançando aquilo E depois ele foi tocar Mas era Pronto, era uma influência Que ele queria passar pra gente Da música clássica Prova, mas não adiantou muito Mas o que vocês ouviam? Agora sim, em termos de influências mesmo Quais foram musicalmente? O que vocês ouviam mais? Gostavam de ouvir mais? Pronto, além das coisas que eu disse O Gustavo Verdean dos clássicos Via isso tudo Cesária, Pantera Pantera ainda não Pantera chegou mais tarde E hoje em dia Hoje em dia é uma grande influência O Pantera, o Princesito Para mim Pá, o Princesito é uma cena Tela métrica E o Pantera Porque me trouxe de volta Às roots do interior de Cabo Verde E me fez repensar a música Mas naquele tempo Além dessas coisas Pois era Minha mãe Que fartava-se gravar Cenas do Roberto Carlos E tinha discos E de repente aparecia Uma Linda de Suza O meu pai era muito pouco púdico Com a música E de repente aparecia Um Tarzan Boy De repente aparecia O meu pai apanhava coisas que gostava De repente aparecia lambada Tudo no meio assim É dessa altura É dessa altura Lambada aparece A primeira vez que choro E foi Essa música aparece Em 1989 Estava eu na Suíça No campeonato do mundo De luta Martini Que eu antes de cantar Era atleta de alta competição E lembro-me que estava Em agosto Em 1989 Em Martini De repente vejo Tará, tará Tará, tará E um pau Muito bom E aquilo em 1990 Foi uma fé Foi, eu lembro Uma coisa louca Deve ser um Deve ter sido uma música Que chegou a milhões E vendeu milhões Sim, a dança A música associada a dança E a questão era a lambada Em 1989 E obviamente O Michael Jackson também Que era sempre influência O meu pai adorava O meu nome adorava E foi quando Billy Jean Quando o Michael Jackson Começa a fazer esse swing Aí então Começa a marcar Meus pais eram mais Daquele primeiro tempo dele Eu não Billy Jean Michael Jackson Acho que é uma influência Para qualquer pessoa Como a gente não tinha Essa influência Total de ter rádio em casa Geralmente a gente escutava A rádio do vizinho A outra rádio Então O Michael Jackson Para mim Foi uma das primeiras coisas Que eu ouvi na minha vida Foi o Michael Jackson E também O Caetano Veloso Esses grandes nomes Da música popular brasileira Eu lembro da música Da Clara Nunes Que era morena De Angola Que tem o chocalho amarrado Na canela E eu passeando Com a minha mãe Chico Buarque É Andando de mão dada E essa música Tocava Em todas as casas De som Que tinha espalhadas Nas avenidas De Belo Horizonte Você escutava aquilo Altíssimo Porque eles queriam vender Os aparelhos Então era aquela música Altíssima Época de Natal O que é preciso Para gerir uma carreira De sucesso? Qual que você acha Que é ingrediente? Nós não dependemos Só de nós Dependemos dos outros Daquilo que nos rodeia E do que nos envolve Agora Para o lado Para o lado do vento Porque depois o sucesso Tem a faceta É Primeiro chegar a ele E depois se manter Que aí na conversa Ainda é outro Se manter no sucesso Valério O mais importante É nós divertirmos Desvertirmos os outros E sermos felizes E identificarmo-nos Vendermos a nossa alma Isso é o mais importante Exatamente E essa é a sua definição De sucesso No fundo Nunca Nunca eu Há programas Que a promotora Com toda a legitimidade Me diz João Gostaria que tu fizesse aquilo Eu digo Não Eu não me identifico Com aquilo Quando a promotora Me diz Ok Vais ao programa Da Valéria Eu conheço a Valéria Acho uma pessoa Credível Quero ir Ok É isso Não em troca De queres vender discos Ou queres vender Ires a um programa Que não te identificas Não Isso não Aí perde toda a magia Não posso dizer palavrão Mas o Lenin Não sei o que é Que o Lenin me diz E qual pra você Qual é a sua definição De sucesso Tipo É uma coisa Muito engraçada Isso de sucesso E tudo Porque a gente tem Uma vida só As pessoas acabam Às vezes esquecendo Que a gente tem Uma vida só O rico O pobre O milionário O mendigo Sei lá O bicho Qualquer animal Tem alguns animais Agora Outro dia eu estava estudando Que existem alguns animais Que vivem muito tempo Uma espécie de alga Que dizem que ela Quase eterna Mas a maioria morre Então assim Isso depois que Comecei a A me centrar mais Em alguns aspectos Em alguns aspectos Da vida Eu comecei a perceber Que isso de sucesso É uma coisa Um pouco relativo Acho que a felicidade Igual ele falou A alegria de estar De fazer as coisas A recompensa Às vezes Nem é imensa Nem é de milhões E pode ser de milhões E às vezes É de uma pessoa De duas pessoas O sucesso Eu acho que está aí Agora Uma questão De dinheiro Que hoje em dia Nessa modernidade nossa A gente Confundiu um pouco Os valores De sucesso Com dinheiro Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Ficava aqui agora Até amanhã Para falarmos melhor Sobre sucesso Sobre vida Sobre amor Sobre música Mas vamos ter que finalizar Foi um prazer Estar aqui Com João Pedro Paz Chulage E Max Lisboa Tá misturado Tá tudo junto e misturado Tá ligado Conectado e bem plugado Tá misturado Tá tudo junto e misturado Tá ligado Conectado e bem plugado Se a dor é forte Bem mais forte É o coração Se a luta é nobre Vale cada homem em pé Se a reza é boa Sobre o grito da garganta Mas se a fé falhar Olha que a fé não falha não Olha que a fé não falha não Beat, 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 beat É a batida aqui do peito Beat, 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 beat É um segundo de um tipo Mais perfeito Beat, 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 beat É a batida aqui do peito Beat, 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 beat É um megatom de amor É um megatom de amor É um megatom de amor Pra você Que é pra misturar Tá misturado Tá misturado mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau